do próprio rabo. Senta aí, menino, e me conta tudo o que está acontecendo. Hoje de manhã... Senta aí. Hoje de manhã eu encontrei com o Maurício. Ele está aqui em Santa Rita. E quem é esse tal de Maurício? O ex-noivo da Regina, aquele que não apareceu no dia do casamento. Ah, o que era o seu amigo? O que eu pensei que fosse, meu amigo. E o que é que ele está fazendo aqui na cidade? Não sei, padre, não sei. Então o que é que ele está aqui em Santa Rita? Você não tem nada a ver com isso? Eu peguei ele de papo com a Fabíola logo cedo. E eu fiquei com isso na cabeça o dia inteiro. E o que foi que você fez? Deu um soco nele. Ah, meu Deus do céu. Mas não gostei nada, viu, Maurício, derretendo todo para cima da Fabíola. E ela ficou toda nervosinha quando eu bati nele. Oi, e o que você queria? Que ela armasse uma arena para vocês dois continuarem lutando, brigando? Não sei, padre, não sei. Ah, vem cá, rapaz. Para com isso. Você está agindo que nem criança. A Fabíola te ama. E eu acho que vocês deviam... Boa noite. Eu preciso falar contato, padre. Posso? Por favor? O que você quer? Eu quero uma explicação sobre o que aconteceu hoje de manhã no hotel. Por que você saiu assim que nem louco? Você não estava sozinha? Você estava com o Maurício? Eu percebi que você estava muito afim de bater um papo com ele e não quis atrapalhar. Eu não queria conversar com ninguém. Claro que queria. Eu vi muito bem que o papo de você estava animado. Maurício estava jogando o maior charme para a senhora de você. Otávio, isso não é verdade. Claro que é verdade. Ah, do jeito você é mais ciumento que eu. Fabíola, você sabe quem é esse cara? É o cara que eu pensei que fosse meu amigo e que estava de casa com a Laura. É ele? Olha aí, padre. Olha aí. Agora ela vai dizer que não sabia quem ele era. O velho druke de sempre. Otávio, é a verdade. Tem milhões de Maurício pelo mundo. Como é que eu ia imaginar que é exatamente esse? Boa noite. Patrícia. O que você está fazendo aqui? Otávio, eu vou te chamar. Porque a dona Martinha está passando mal e Cristina quer que você bata lá. Mas o que aconteceu? No caminho eu te conto. Vamos. Não, lógico. Eu só vou pegar minha maleta. Até logo, padre. Com licença, padre. Não é justo, padre. Não é justo Otávio me tratar desse jeito. Por isso, eu sou da minha vida e da minha família por causa dele. Eu ainda não entendi o que a Laura está fazendo lá na sua casa. Eu já disse, foi ideia da minha mãe. E ela ainda quer ficar com você de qualquer jeito? Quer. Mas não esquenta, Ismael. Eu não estou nem aí para a Laura. Tem certeza? Pelo amor de Deus, Ismael. Eu ainda amo a Regina. Nesse ponto, a gente não tem sorte mesmo, né? Comigo acontece a mesma coisa. Quanto mais a Laura me despreza, mais eu fico louco por aquela mulher, viu? Eu acredito. E o pior é que ela é louquinha por você, não é? Por mim e por vários outros. De que outro você está falando? Do Maurício Padilho, por exemplo. Sabia que ele acabou de chegar aqui em Santa Rita, esse idiota aí. Sabia. E eu já tive o prazer de cruzar com ele. Zé Maria, o que você sabe sobre esse cara, hein? Que ele era noivo da Regina e que eles quase se casaram. E que por causa dele, a Regina saiu de São Paulo e veio para a Fazenda Cascavel. Então o caso dele é com a Regina, não é com a Laura? Pelo que eu entendi, ele ficava com as duas. Por isso que eu não acredito nem um pouco nas juras de amor da sua querida Laura. Seu Agostinho, a chave. Aqui está. Obrigada. Oi. Eu estava te esperando. Pra quê? Pra te dizer que eu não quero atrapalhar o seu namoro com o Otávio. É, se você quiser eu posso falar com ele e esclareço tudo. Muito obrigada, mas eu posso resolver meus problemas sozinha. Aliás, o Otávio fica bem longe. Laura, você não acha que está sendo dura demais comigo, não? Conheço muito bem quem você é, Maurício. Você é um cafajeste. E não vou um ofendido, não. Eu sei que você enganou a Regina e traiu o Otávio com a Laura. Isso é um absurdo. Eu mal cheguei na cidade, todo mundo já está sabendo da minha vida. Foi o Otávio que te contou tudo isso, né? Mas eu te garanto que ele está mentindo. Eu nunca trai o Otávio, até porque eu nunca tive nada com a Laura. Eu amo e sempre amei a Regina. Ah, é? Então por que você não larga do meu pé? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Tchau.